Vincenzo Cassano Fala com a gente, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer alguns fatos sobre o som de um quê? Um dos maiores atores coreanos Um dos presidentes da Drama Land, né gente? Ele atualmente é o protagonista do drama Vincenzo Que está na Netflix Cara, ele está interpretando um homem que é italiano, né? Ele foi adotado por uma família italiana E ele agora faz parte da máfia E ele tem que voltar pra Coreia pra resolver alguns assuntos pendentes Tá na Netflix, tá no meio do drama Vai assistir que tá lendário Simplesmente esse homem teve que aprender italiano pra fazer parte desse drama Ele aprendeu com o Dialect Coach Um treinador ali de dialetos pra ele aprender Ou seja, o primeiro episódio ele praticamente só fala italiano É o tanto que esse homem é o momento Tá todo mundo falando dele E assim como o vídeo do Hwang Nyo Que a gente vai deixar aqui pra vocês Que foi o Sojun de True Beauty A gente vai trazer aqui algumas curiosidades sobre ele Se você quiser mais curiosidades de atores ou atrizes nesse viés Comenta já aqui embaixo E antes, já dá uma focada aqui Se inscreve nesse canal, por favor, gente Sim, deixa seu like nesse vídeo Comenta aqui embaixo também sobre o Sojun Ki Comenta o que você quiser pra poder engajar esse vídeo Pra poder ajudar a gente Compartilha com todas as pessoas que você conhece Que amam dramas e que amam esse homem Sojun Ki, gente Por onde começar a explicar esse homem, né? Pra você que caiu aqui de paraquedas e não sabe quem é ele Sojun Ki é um ator sul-coreano Nascido na cidade de Daejeon Ele ficou conhecido por ter interpretado Kang Maru em The Innocent Man E pelos papéis nos dramas Sung Kyung Kwan's Candle, Descendentes do Sol e Crônicas de Arta Ele é sem sombra de dúvida um dos maiores atores da Coreia E vamos começar com esses 10 fatos que nós temos aqui pra vocês Os seus pais são donos de um lava-jato de carros E ele inclusive disse que ele ajuda quando ele tem tempo no negócio da família Ele é o irmão do meio Ele tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova Ele sempre teve essa carinha de bebê, né? De parecer mais jovem do que ele é Diferente do irmão dele que sempre teve uma cara mais máscara E eles são extremamente amigos Os três irmãos são muito unidos Nós temos várias fotos deles juntos E é muito bonitinho ver a relação deles O segundo fato que a gente tem aí também é sobre a infância dele Gente, por incrível que pareça, ele costumava ser patinador Figure skating, sério, patinador artístico Inclusive ele patinou por 12 anos Já ganhou diversos prêmios E depois só quando isso finalmente assim não deu certo pra ele Que ele decidiu se mudar pra Seoul Pra perseguir o sonho dele Se tornar um artista, um ator O Song Joon-ki apareceu pela primeira vez na TV coreana No programa Show Quiz Korea E fez sua estreia na atuação com o filme Frozen Flower em 2008 E depois disso ele começou a fazer pequenos papéis em filmes, em shows Inclusive fez vários trabalhos como modelo Mas foi só em 2010 que a fama finalmente veio Quando ele protagonizou o drama Sang-kyung Kwan's Candle Com o ator Yu A-in, que fez Chicago Typewriter E com a Park Min-young Que é uma das minhas atras preferidas do mundo inteiro Que fez Secondary Kim A gente já resenhou esse drama aqui no canal Se você quiser dar uma olhadinha E era um drama de época Onde os três e todo o elenco principal Tinha aí uma troca muito gostosa de ver Um romance entre ele e o Yu A-in Que protagonizavam o drama E todo o elenco tinha uma troca muito gostosa e muita química E isso se tornou um cult classic Um clássico cult entre as pessoas mais estudadas de drama e atuação na Coreia Não foi o drama que mais teve audiência Mas virou aquele hit cult Entre a galerinha que gosta de ver dramas asiáticos E foi ali que ele se levantou o nome dele de vez E a partir dele foi conquistando cada vez mais seu lugar na indústria E cada vez mais papéis protagonistas E ele não aparecia na TV só como um ator Ele também foi MC de diversos programas de variedade E uma das coisas que fez ele ganhar grande notoriedade também Foi quando ele participou do elenco fixo de Running Man Que é um dos maiores shows de variedade da Coreia E ele fez parte do elenco fixo entre 2010 e 2011 Ele ainda foi MC do programa Mean New da JTBC E ainda chegou a ser MC do Music Bank Music Bank Em 2012 ele descreve esse ano na carreira dele como um ano brilhante Ele fez um trabalho no cinema que até hoje é o melodrama mais assistido no cinema coreano Com mais de 7 milhões de pessoas vendo na milheteria Que foi o filme Werewolf Boy Que ele protagonizou com a Park Booyang Sim gente, a Strong Woman do Bulsum Eles se consagraram mesmo na mídia coreana E esse foi um papel que catapultou muito a carreira dele Foi para o festival de Toronto no Canadá Foi para diversos festivais de cinema internacional E naquele mesmo ano ele teve o seu primeiro grande protagonista Dos dramas coreanos em The Innocent Man Que era um papel meio que de anti-herói ali Que ganhou muita notoriedade com o público E ele ganhou tipo esse status mesmo de melodrama king Onde tipo todos os papéis que ele fazia eram de homens muito poderosos Com muita profundidade, muito difícil de você encaixotar Numa pessoa que seria um atorraso unidimensional Ali ele ficou muito conhecido por toda a audiência coreana E esse foi um dos grandes anos da carreira dele até então Mas mal sabia ele que melhores anos ainda estariam por vir Infelizmente nem tudo são flores Então em 2013 ele fez a sua pausa na carreira Para fazer o seu alistamento militar Servir o exército coreano A gente sabe que todos os homens na Coreia Eles têm que servir o exército durante um tempo E em 2015 ele voltou pra gente E coincidentemente o primeiro drama que ele protagoniza Depois que volta é Descendentes do Sol Em que ele interpreta um cara do exército Qual que seria uma chance disso acontecer na vida de alguém? Qual que seria uma chance? E coincidentemente o primeiro dia de leitura de Table Read do elenco Foi o dia depois que ele voltou do exército Ele voltou do exército no dia que ele já estava Interpretando um outro soldado E o drama foi um dos dramas mais populares Não só da Coreia, mas internacionalmente também E ele ficou conhecido naquele ano como um dos maiores atores Que a Coreia já exportou nessa Hallyu E também um dos atores mais bem pagos da Coreia Ele era tão popular que ele foi escolhido como a cara do turismo sul-coreano Sim Pra chamar as pessoas pra irem pra Coreia A carinha dele O governo o nomeou o embaixador do turismo sul-coreano Pra incentivar pessoas a viajarem pra Coreia Porque esse era o poder dele Naquele mesmo projeto, gente, Descendentes do Sol Não foi só o marco do maior trabalho da carreira dele até então Ele também conheceu a sua primeira esposa Infelizmente eles não estão mais juntos Mas ele esteve junto durante quase quatro anos Com a atriz Son Requeu Eles se casaram em 2017 Infelizmente eles se divorciaram em 2019 A Son Requeu protagonizou Descendentes do Sol com ele Ela era uma atriz consolidadíssima Com mais de 20 anos de carreira Inclusive até mais conhecida que ele na época Ela foi protagonista do drama junto com eles Os dois contracenaram juntos Eles eram aclamadíssimos enquanto atores E enquanto casal Infelizmente eles não estão mais juntos Mas foi aí um grande rebuliço Onde o Ki é divorciado Ele já foi casado Com uma das pessoas mais famosas da Coreia também Gente, o homem não é pouca moça não Ele teve condição de casar com uma das pessoas mais populares da Ásia Porque ele é lindo, ele é um homem Ele é um homem E ele é amado por diversas pessoas do mundo K-pop Sim, gente, ele é ídolo dos nossos ídolos Sim, ele é fave dos nossos faves Ele é fave dos nossos faves Inclusive as meninas do Girls Day falaram que ele é um ótimo ator Que ele é muito lindo E quando elas foram em um programa de validade Elas simplesmente sabiam tudo sobre ele Elas sabem tudo mesmo Elas são muito fãs do cara E não são só as meninas do Girls Day Adorar do Sister Ela falou a mesma coisa Ela é apaixonada por ele E ela inclusive tem um poste dele no quarto dela Sim, ele é o crush dela Ele é o celebrity crush dela Quem não é, né, gente? Quem não ama são de um Ki? Quem não ama são de um Ki? E pra finalizar a lista de curiosidade sobre ele Ele tem um grande amigo também na indústria Que é o Atori Kuan Su Inclusive ele é a única celebridade que visita frequentemente a sua casa Os dois são amigos de longa data aí dentro dessa indústria Eles sempre fizeram vários projetos aí Principalmente em shows de variedade juntos E eles sempre foram muito explícitos Um quanto eles são amigos um do outro Inclusive tem uma foto super fofa dos dois Deles na plateia Homenageando um Dio no trabalho dele aí Numa premiere de um filme que o Dio fez Eles são muito fofos juntos E assim, ele não é um cara que ele fala muito na vida dele pessoal Ele é mais reservado Mas eu acho que um dos grandes relacionamentos que ele travou aí na carreira dele É o relacionamento que ele tem com o Atori Kuan Su Então assim... Que sorte do Kuan Su De poder converter essa amiga Comber com esse homem maravilhoso Porque assim, eu queria... Eu também queria ser amiga dele Eu queria ser amiga dele Até mais Ser uma das pessoas que... 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 Que frequenta a casa dele E fala... Ih, Junki, tudo bom? Sim, oi, amigo Oi Mocinho, anti-herói Ele é impecável Ele faz tudo Todo o corpo de trabalho dele Desde Artado, Descendentes do Sol Sanko Angão Esquerda É muito difícil falar esse drama Werewolf Point É um filme maravilhoso Eu amo muito a Booyang Eu amo muito ele Ele é impecável Tudo que ele se propõe a fazer é muito bom E agora ele tá na Netflix Estrelando o Vincenzo Vai dar uma olhada Porque esse homem é o momento Ele é lindo, ele é gostoso Ele é bom ator E ele é tudo Ele é tudo, gente Então vai ver os trabalhos dele Porque você não vai se arrepender Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo E se você quiser mais perfis de solos aí E se você quiser mais perfis de curiosidade aí De outros atores e autores da Drama Land Já comenta, sempre dando esse like E passa adiante pros coleguinhas do Arameiro Então é isso Um beijo Aniol